Oi, eu sou a Paula do canal Estudos e Infâncias e hoje na nossa formação Pocket Quem, Quando e O Que, nós vamos falar sobre Lóris Malaguzzi. Se você quer descobrir sobre ele, a gente te convida a se inscrever no canal, assistir esse vídeo até o final e deixar o seu joinha. Lóris Malaguzzi nasceu na cidade de Correjo no dia 23 de fevereiro de 1920, mas ele cresceu em Reggio Emília. No ano de 1946, ele se formou pedagogo. Ele teve uma formação muito eclética. Ele começa sendo jornalista no final dos anos 30 e depois da guerra começa a colaborar com o progresso da Itália e a unidade, interessando-se por teatro, cinema, arte, esporte, política e educação e participa assim ativamente com a nova vida cultural que estava se instalando em Reggio Emília. No final dos anos de 1946, ele se torna diretor e professor da Escola do Renascimento de Rivatela. Com essa experiência, ele começa a tecer as suas primeiras relações com a pedagogia internacional e está interessado em entender como a educação pode ser discutida e vem sendo discutida em vários lugares. Começa então a participar das primeiras reuniões pedagógicas ele vê a experiência educacional autogestada na Unione Doni Italiani, UDI, crescerem em Reggio Emília e a partir da Escola Villa Sella, inaugurada no ano de 1947, a grande participação e solidariedade das mais diversas pessoas e a grande atenção à infância terão uma influência profunda nas suas escolhas futuras e no seu pensamento. Após a ditadura fascista da Itália, Malaguzzi, como muitos outros jovens acadêmicos, começa a frequentar em Roma o Instituto Nacional de Psicologia, que é um dos primeiros cursos de psicologia clínica porque foi uma das disciplinas proibidas pelo regime fascista. Em 1951, como psicólogo, foi um dos fundadores do Centro Médico Psicopedagógico Municipal de Reggio Emília, onde ele trabalhou por quase 20 anos. Esse centro era dirigido para crianças e jovens com deficiências e problemas escolares, tornando-se um contexto especial para comparar e desenvolver o seu pensamento em torno da educação. No centro é inaugurada uma pequena escola com o nome de Giuseppe Lombardo Radice. A escola torna-se uma espécie de laboratório experimental, com uma atenção especial às habilidades motoras e às linguagens expressivas. No início da década de 60, Malaguzzi experimenta e testa suas ideias também no acampamento de verão do município de Reggio Emília, em Cesenático, imediatamente rebatizado de Casa de Férias. E começa então a organizar com seus amigos e seu colega Sérgio Mazini, para os municípios de Reggio Emília, toda uma ação em volta desse acampamento de férias. E as atividades do Centro Médico Psicopedagógico, unidas às experiências da Casa de Férias, muitas vezes começam a ser interligadas. Em 1963, foi inaugurada a primeira pré-escola municipal, a escola Robson-Cruzoé. E a carreira de Malaguzzi já era rica e muito variada. Ele tinha muitas experiências no trabalho da educação infantil, fundamental e de adultos. E também tinha uma experiência com atendimento psicológico para os estudantes e também as suas experiências construídas no acampamento de verão. Lóris Malaguzzi, então, ele é chamado para colaborar com o projeto educacional da pré-escola. O interesse da cidade por novas escolas cresce rapidamente e Malaguzzi contribui para tornar as escolas um lugar de experimentação e inovação. Paralelamente a essa experiência educacional de Reggio Emília, do ano de 1968 até 1974, Malaguzzi foi consultor pedagógico de escolas infantis do município de Modena. Nestes anos, começam os primeiros encontros e atualizações internacionais, desenvolvendo-se um intercâmbio com outras experiências italianas e a relação com o centro educacional Ítalo-Suíço. Quando a maioria das escolas municipais e creches foram inauguradas no ano de 1970, o projeto cultural já havia se concretizado. Em 71, ele abre a primeira creche municipal dedicada posteriormente a Malaguzzi e passa a coordenar o atendimento infantil e toda a equipe pedagógica daquela unidade. Reggio Emília, nesses anos, tornou-se palco de um debate muito rico sobre educação e infância e as oportunidades de formação são muito variadas. São especiais os interlocutores com que Malaguzzi e as escolas estabelecem, porque assim se criam, amizades e afinidades entre, por exemplo, Bruno Chiari, o Chiari, né? Italiano, não sei. Parmigiana. E as experiências educacionais bolognesas. E também Gianni Rodari, que dedicará a sua gramática da fantasia à cidade de Reggio Emília como um cliente especial. O pensamento de Lores Malaguzzi é constituído de centros dos infantes e escolas com crianças, em reuniões com professores e equipe pedagógica, em reuniões de conselho de gestores, creches e escolas, pela Câmara Municipal, com a redação do novo regulamento para as escolas de Reggio Emília. E assim eles estabelecem elementos constitutivos da experiência educacional da cidade de Reggio Emília. Nos últimos anos, ele viaja pela Itália e pela Europa, ouvindo sugestões e pensamentos, sempre mantendo nos seus planos, tecendo conhecimentos. Em 1976, Lory Malaguzzi, juntamente com outras pessoas, aceita dirigir uma revista voltada para assuntos da infância. Essa revista se tornará um importante lugar de comparação das experiências educacionais e constrói, então, para as cidades um diálogo aberto sobre práticas pedagógicas e políticas educacionais nacionais. Em 1985, essa revista passa a ser chamada de Bambini e Malaguzzi se torna seu diretor. Em 1980, fundou o Grupo Nacional da Creche Infância de Reggio Emília, com o objetivo de estabelecer uma rede de coordenação, intercâmbio e estímulo das experiências que vão se desenvolvendo em vários lugares do país. Ele será o presidente dessa organização até o ano de 1994. O pensamento de Lory Malaguzzi se desenvolve muito na década de 80 e torna-se cada vez mais um pensamento coletivo de experiência educacional em Reggio Emília. Ele evolui com muitas nuances entre os pedagogos, os professores, os artilheiristas, as cozinheiras, os auxiliares e os pais. Em 1981, ele criou, foi o criador da exposição que se chamava O Olho se Puxa por Cima da Parede, Hipótese para uma Didática Visual. Uma síntese das ideias, pensamentos e experimentos, realizados nos Centros e Escolas de Infanto-Juvenis da Infância. As exposições contribuem para a construção de uma rede de relações internacionais cada vez mais ampla e estruturada. Em 1985, ele se aposenta e deixa a direção dos Centros e das Escolas Infantis e recebe, então, a designação da Prefeitura de Reggio Emílio de continuar colaborando com alguns projetos nos Centros e nas Pré-Escolas Infantis da região e desenvolve, então, uma dimensão internacional da exposição chamada As 100 Linguagens Infantis. Em 1990, Malaguji planeja uma importante conferência internacional chamada Quem Sou Então? Diga-me Antes de Mais Nada, comparação do conhecimento para garantir a cidadania e os direitos e as potencialidades de crianças e adultos. Em 1991, a revista Newsweek listou a escola, a Pré-Escola Diana, como a representante dos Centros Infantis e Pé-Escolas Municipais de Reggio Emílio, designando-a como uma das dez melhores escolas do mundo. Lóris Malaguzzi faleceu no dia 30 de janeiro de 1994, aos 74 anos. A Pedagogia da Escuta foi sistematizada pelo educador Lóris Malaguzzi, que buscou, então, fundamentos na educação e na neurociência dos anos 60 e 70 para desenvolver esses conhecimentos. Onde, além de estar atento à fala, é preciso estar disponível e ter sensibilidade para ouvir as mil linguagens das crianças, seus símbolos e códigos que elas usam para se expressar. Para melhorar a escuta, os colegas de Reggio Emílio trabalham sempre em dupla e são dois pedagogos por turma. Não existe um profissional e um auxiliar, os dois têm o mesmo valor. E têm como parte da sua rotina anotar, fotografar, gravar e filmar para assim compor as suas documentações pedagógicas e aprofundarem seu conhecimento sobre as crianças. Essa documentação será analisada por toda a equipe para compor novas experiências. Em uma turma de 20 alunos, podem existir 4 ou 5 projetos diferentes, desenvolvidos por grupos menores. E estes mesmos estudantes ainda exploram o segundo tema em dupla e trabalham em outras classes com as mesmas crianças ou até mesmo com crianças de outras escolas. E apesar dessa profusão de atividade, cada tema precisa ser trabalhado com profundidade em cada um desses projetos. Nenhuma atividade termina em si mesma. A existência de várias etapas para concretizar um projeto leva o grupo a fazer conexões entre experiências e explorações de diversas possibilidades. Em todas as unidades de Reggio Emílio existe um profissional formado em arte que fornece diversas opções e técnicas de material, que é o chamado atelierista. A concepção de potência infantil, protagonismo na infância, a escuta pedagógica e o registro são os temas mais importantes que nós, educadores, podemos aprender e nos inspirar com essa abordagem. Recomendo para vocês a leitura do livro A Sem Linguagem das Crianças. E para aprender mais, a gente vai deixar alguns links aqui na descrição do vídeo. Tchau e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho